Nós saudamos a todos que estamos assistindo, com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento tão especial, nós gostaríamos de, primeiramente, convidar a todos e todas para participarem conosco do nosso culto festivo do próximo domingo. No domingo nós comemoramos um dia tão especial, principalmente para as mães. E é pensando exatamente nas mães, então, que nós gostaríamos de dirigir algumas palavras para essas pessoas tão importantes na vida de todos nós, que é o seguinte. Este é um poema de uma autora chamada Norma Penido, que ela fala, então, sobre mãe, onde estás. Nesse poema que ela escreve, ela diz que ser mãe é muito mais do que gerar. Ser mãe é amar, porque, na verdade, existe quem gera, mas não ama, mas existe também quem ama, mas não gera. Pensando no amor de mãe, foi que Salomão conseguiu descobrir, então, entre duas mulheres, qual seria a verdadeira mãe de uma criança. Pensando também no amor de mãe, é que Deus, falando sobre o seu amor para nós, chega a comparar que, na Terra, a única coisa que, mais ou menos, se torna parecida com o amor dele para conosco é o amor de mãe. Nesse poema que Norma escreve, ela chega a dizer, assim, que a mãe, ela tem um amor tão forte que, às vezes, mesmo anônima, oculta ou não reconhecida, ela é, talvez, como violetas que ficam escondidas, mas cujo motor não pode se negar. Ela chega a falar também sobre este amor tão grandioso que, quantas noites indormidas passa a acalentar as renúncias, renúncias, talvez, do sonho de uma mulher que se abre para um sonho maior, o sonho de ser mãe. És mãe porque não podes ofuscar o brilho que nos teus olhos reflete o teu grande amor. És bem-aventurada, és virtuosa e agraciada, como foi Maria, mãe de Nosso Senhor. Essa mensagem eu gostaria de deixar a todas as mães que estamos assistindo e dizer a todos vocês que o amor de vocês é a única coisa nesse mundo que pode se aproximar do amor de Deus. Que Deus abençoe todos vocês e que essas palavras fiquem nos corações de vocês e com certeza Deus estará agradecendo a todos nós. Muito obrigado a vocês, mãe.